Pessoal, e aproveitando que nós viemos aqui a Cancun visitar os nossos amigos, como vocês já viram, eu aproveitei pra trazer vocês aqui na zona hoteleira pra mostrar, pra conhecer essa praia linda, que é essa que tá aqui atrás de mim. Realmente, essa praia é muito especial. O azul turquesa que tem nela é encantador. E nossa, toda vez que eu venho aqui eu fico encantada. Eu gosto de vir, de caminhar, de passear e de... Enfim, de admirar a beleza natural desse lugar, porque é incrível. Então, desfrutem. E tudo isso que eu faço, eu vou fazer. Eu vou fazer isso, eu vou fazer isso. Tchau, tchau 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 Tchau